E o homem foi preso essa semana vestido de Papai Noel porque ficou muito nervoso próximo à polícia. Ao desconfiar do nervosismo do camarada, a polícia o abordou e dentro do saco dele encontrou uma faca e mais de 400 reais. Quando ele foi levado e teve o nome dele colocado no sistema, identificou-se que era um criminoso que fugiu da penitenciária em 2018 e ele estava preso por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Né, filha da puta? Agora ele está à disposição da justiça e eu acho que ele vai ficar preso por um bom tempo se ele não fugir de novo no ano novo. Imagina, você está passando na rua e vê o bom velhinho, olha pra você e fala Esse homem é dezembro, é clima de festa, de animação, de felicidade. É pra ser traumatizante pra qualquer um.